MÚSICA MÚSICA Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Do Brasil! Juninho é o nome dele. Juninho. Juninho Rompa o filho, rompa a escorta na hora. Juninho! Caraca véi. Meu sono. Caraca, ele jogou demais Vamos, Felipe, tem tempo para ensinar Vamos plantar, vamos arrumar para a escola Vamos tomar café para a escola Bora? Bora? Não, mãe Não, mãe Vocês estão vindo para a aula para aqui Se vocês querem jogar bola, vocês vão para uma quadra, para um campo Isso daqui é a escola, esse lugar aqui é para estudar A partir de agora, o meu poder vai estar na ponta dessa caneta aqui E eu não vou falar de novo, vou começar a tirar a ponta E aí Agora eu vou treinar Bora, Juninho, bora, Juninho Bora, Juninho Juninho, toma a fruta Então, meu filho, sempre treino Toma a fruta Vai te fazer bem Eu quero Eu sei Juninho não comeu nada hoje, gente Meu Deus do céu As frutas tudo aqui Vai treinar ainda Deixa eu tomar conta do meu filho Juninho, bora, Juninho Pessoal, vocês sabem que o futebol hoje em dia está muito pegado Então o treino de hoje vai ser um treino físico aí para vocês, beleza? Para vocês treinar o condicionamento físico, então por isso é importante vocês estarem preparados aí fisicamente, mentalmente preparados para esse treino Porque vamos fazer um pouco de treino sem bola aí Então um bom treino para todos vocês e vamos que vamos Treino de um contra um, treino de um contra um Tchau, 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 tchau O que é isso? O que é que tá acontecendo, velho? Você tá passando muito bem, não? O que você tá sentindo? Um cansaço muito forte. Então não vai dar pra você continuar treinando, não? Sabe se ele comeu alguma coisa? O que aconteceu, Mibonza, com o Juninho? Ele passou mal no treino e tinha que vir embora. Ai, meu Deus do céu, com certeza ele não comeu nada. Foi de estômago vazio. Deve ter abaixado a pressão dele. Deve ter abaixado a pressão dele. Com certeza. O que aconteceu no dia que eu tô com o Neymar dando entrevista? Conselho para as crianças? Então agora, neste exato momento, o Neymar Júnior está dando um conselho para algumas crianças ao vivo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Ele está sendo perguntado o que uma criança tem que fazer para realizar seu sonho. Bom, eu acho que para uma criança realizar o sonho dela, ela tem que trabalhar muito, se preocupar também em estudar, se alimentar bem e obedecer seus pais sempre. Porque é uma caminhada muito difícil, então você tem que estudar. Você tem que ter alguma coisa certa ali para você fazer. Futebol é uma consequência. E antes dos treinos também, procurar se alimentar sempre bem, para que você consiga ter um bom desempenho e poder fazer o seu melhor ali e agarrar sua oportunidade com unhas e dentes. E eu acho que é isso. Acho que o futebol é isso. As crianças são o nosso futuro aí no Brasil. Com certeza tem muito talento espalhado por aí. E também, na hora de treinar, acho que é importante você se alimentar bem antes dos treinos para você poder chamar a atenção do seu treinador e ter um bom desempenho para ajudar a sua equipe. E eu acho que é isso. Fico feliz em ser motivação para tantos crianças do Brasil. E é isso que eu sempre digo. Estudar, trabalhar, se alimentar bem e sempre obedecer seus pais, que é muito importante para que elas estejam bem e sempre respeitando e obedecendo. E assim, com certeza, elas vão conseguir atingir o objetivo delas dentro do futebol. Nada disso que ele falou que eu fazia. Vou começar a mudar a partir de agora. Na aula de hoje, vocês vão aprender a separar as cílulas. Tomara que você continue sendo um bom aluno. Você melhorou bastante. Nunca desvi sua mente. Continue sempre assim. Continue sempre nesse caminho e você vai longe. Parabéns. Parabéns, Giovanni. Continue assim. Você e o Juninho, vocês vão ter um futuro brilhante. Entendeu? O estudo é muito importante para vocês e em busca de realizar o sonho de vocês. E hoje estou torcendo o mundo. Nossa, tomara que essas crianças continuem assim. Fico muito feliz em ver isso. Isso é o caminho, pessoal. Estudando, obedecendo. Mãe, eu vou treinar. Não dá alguma coisa comigo para nos fortalecer? Você vai com Deus, tá, meu filho? Vai com Deus. O nome do Senhor te leve atrás. E faça um bom treino, tá, meu filho? Preste atenção lá no treino. Hora antes de entrar. Pede a Deus. Tchau. 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 Tchau.